A pessoa física dele, para que hoje, onde ele estiver à parte, ele responda, se comprometa, já que ele tem as notas fiscais, tem o direitinho, enfim, ele fará isso muito bem. Não foi achado ainda, não é, prefeito, os argumentos da diretora? Não, 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 isso aí tem dúvida, não tem problema nenhum. A questão é a prestação de conta que o Ministério tem que assinar só por atraso imenso. Ele, por sua vez, vai prestar conta, e aí eu particular já, dele, do gestor anterior, que esse convênio é de respeito a Corpo Neves, de respeito a Corpo Neves. E o município vai andar na rua, então ontem, por exemplo, de ontem, já saiu do calc o convênio do turismo, que foi a respeito do São João da época, de 2007. Então, agora, ele já vai responder por isso. Quer dizer, responder no sentido de prestar conta à parte. É a prestação de conta, não é que houve roubo na medicina, é a prestação de conta. Isso, então, é bem difícil o senhor, né, já que separa, então. É, aí, chegando para a diferença. Aí, o outro problema do calc é o esgotamento sanitário, que já saiu, só falta o abastecimento de água da rua do Santo Amosílio, que foi também da época de Cláudio, que trouxe esse projeto para a Daniela Mureiros. Então, só precisa ser prestado conta, mas nós já entramos com a ação administrativa, requerendo a cobrança para o gestor anterior, e deixando o município lá de frente para poder caminhar com a responsabilidade própria. Então, esses projetos aí não tem mais impedimento algum. O único problema que nós temos é só o parcelamento da Embasa, que a Embasa, já conversei várias vezes com o diretor da Embasa, e com o técnico também do Toivan, lá no centro administrativo, e a gente está apenas negociando o valor para o município pagar. E vamos comprometer também, a gente espera o seguinte, que eu vou parcelar uma com déficit, eu não posso pagar duas vezes, para comprometer 10 mil por mês. Aí eu deixo de fazer até a campanha que precisamos fazer, na questão da educação ambiental, que já foi proposta aqui pela nossa... Reinalista. Reinalista, como é o nome? Reinalista. Reinalista. Então, a gente tem que equacionar a situação, é a situação, distribuindo também a receita muito bem. Então, eu posso pagar 3 mil, 2 mil reais por mês. Vou pagando. O importante é estar em dias... Deve ou não nega? Pagarei por mudar, não é? Exatamente, é um município, não deve. Perfeito, Camilo. Então, só para encerrar essa pergunta para o Marcelo aqui, nós temos a aula da infraestrutura, a infraestrutura hoje nós temos essa pavimentação e recuperação de cerca de 10 milhões de reais. Nós temos no Ministério de Integração, que eu falei no início com você, cerca de 6 milhões de reais, que é para o CAES, daqui de Ponta de Alia Moreiras. Nós estamos buscando, estamos buscando no Ministério de Turismo, e falei para vocês, cerca de ajudar previsto para empenhar, cerca de 2 milhões de reais, que é uma batalha que nós temos feito, Tito, juntamente com o Leandro Manco e o Lúcio Vieira Lima, para a revitalização da obra de Ponta de Alia Moreiras. Nós temos tido também, cerca da educação, nós falamos da escola, as quadras, e um ônibus que adquirimos, eu acendei ontem, a confecção de mais um ônibus desse amarelinho que nós achamos, vai ser o terceiro, em breve, por fé em Deus, botar uns 7, 8 ônibus de apoio, como se permitir, e a gente acabar, deixar de pagar ônibus, que a gente paga hoje ônibus escolar, enfim, se for permitido, a gente tem uma frota nossa, bem mais organizada. Então é o terceiro ônibus que a gente já consegue. Prefeito, o senhor falou aí no deputado Leandro Manco, e no deputado Lúcio Vieira Lima, serão nossos candidatos? Não estou dizendo assim que vai ser os candidatos. A gente não tem representante, infelizmente, na nossa cidade. Não tem, eu vou ajudar todos os que ajudaram a Itaparim. Nós temos... Nós temos um convívio para o Gerardo, e a senadora da Márcia, que está preenchendo o Júnior Reito, essa questão do Cás, dentro de Amoreas, que me deu uma emenda de um valor de 250 mil reais para a reforma da Praça de Amoreas, então eu devolvo muita gente, né? O município da... O senhor deve estar aumentando, então, mas a gente tem que pedir mesmo. São pessoas que estão fazendo com amor, com carinho, que acreditam na nossa gestão, e nós temos a participação também, a Ed Suplimenta, o PSD, Rogério Andrade, todos eles estão ajudando, agora mesmo a máquina de derrota também veio para ajudar. Nós temos... A gente, quando chama a festa de aniversário, antes de dar um pedaço de bumbum para cada um, mas eu não estou vendendo Itaparica, eu estou simplesmente pedindo ajuda a essas pessoas, que ajudam Itaparica como um todo, e a gente vai poder saber, distribuir, ajudar todos também, que ajudam Itaparica. Eu vou ver quem é que pede mais, se é o senhor da aula da biblioteca agora, não é porque da aula é outra pedona. Sandra, que é a palavra aí? É, sobre a conscientização, a escola já faz esse trabalho para as crianças, e organizamos uma caminhada no dia do meio ambiente, justamente com esse objetivo, só que, infelizmente, por um dia da chuva, não pôde acontecer a caminhada, nem os outros dias da semana, por causa das chuvas e da lã. Eu gostaria de fazer um pergunto ao senhor. em meio a tantas dificuldades que a prefeitura se encontra, não foram todas as casas de ponta de areia, que foram alagadas, aquelas que estão à margem do rio. Não tem como a prefeitura fazer esse levantamento, juntamente com a Secretaria de Ação Social, e dar uma ajuda a essas famílias que tiveram suas casas alagadas, devido a estar no nível baixo, o alicerce. Então, a prefeitura daria uma ajuda, material, pedreiro, para levantar o alicerce dessas casas, para amenizar a situação, porque seria de emergência e mais barato do que a obra do rico, que é uma obra cara. Não tem essa possibilidade, pelo menos por etapa, que não vai ser todas as casas de vez, mas pelo menos por etapa, uma casa ou duas de cada vez, que levante o alicerce dessa casa, para quando chover e o rio transbordar, a água, pelo menos, não invadir as casas. Principalmente a rua do rio, né? É, se a rua do rio. Mas ninguém vem viver o que você está vivendo. Ninguém contempla, até mesmo que a porta do Tereza, ela tornou a ponta de areia, ali, ouro, e perguntou, será que isso é emergência? Foi. Mas também ele disse que eu não era engenheira, que era a minha opinião. Era a sua opinião. Então, quer dizer, eu vou deixar acabar, ou eu entro como emergência? Essa emergência não é minha, com recurso próprio. É uma emergência destinada ao Ministério da Integração, que levei as fotos, mostrou no notebook, mostrou, e lá eles disseram que sim. Se eles disseram que sim, ajuda o município. Então, hoje, você vai olhar, porque é uma situação de emergência. Eu reuni a Câmara sexta-feira, quarta-feira, e disse, acho que a gente deve ter um decreto de emergência só para a localidade onde foi afligida. Mas depois disse, meu Deus do céu, já é um problema que estou resolvendo desde o ano passado por essa emergência. Eu vou citar outro, aí eu disse a Lula, disse a Lula, a Câmara, disse o prejuízo, vamos resolver com o que temos. Se as chuvas continuarem, a gente resolve a situação. Porque seria fácil pegar o dinheiro do rojo e resolver isso rápido com a emergência. mas é difícil para mim comprar sem ter uma autorização hoje da Câmara, sem ter uma autorização sem caracterizar realmente essa emergência. Então, eu procurei doar os colchões, a gente tem com solicitação de cesta básica, a gente pode também ajudar nas famílias que perderam alguns alimentos. Isso tudo a gente tem dentro de casa e vai comprando. É só a assistência social começar a trabalhar e nós temos um projeto também de doação de material para as casas que estão em situação de risco. De risco. Então, esse assunto aí a gente tem que ver se faz uma operação na lei e aí contempla isso aí. seria o ideal porque a chuva com certeza não vai chover mais ainda, o rio vai transbordar. Como não vai resolver a situação do rio agora, o essencial para essas famílias que tiveram suas casas alagadas e não tem condições nenhuma de reformar sua casa é pelo menos levantar o alicerce para que quando a água venha não entre dentro de casa, que esteja a rua alagada, mas dentro de casa pelo menos esteja seca. a comunidade se unindo a comunidade não tem condições para o governo fazer. Mas as outras pessoas não tem condições de fazer essa reforma. O que o prefeito está dizendo a comunidade, nós, o mundo unido, ele doa o material. Mas é isso. Já é uma ajuda. É muito, muito grande. Muito grande. Nesse sentido. Aqui nós temos pessoas na comunidade que vai e faz para fazer o mutirão, fazer o mutirão. Tendo o material, a comunidade tem vários pedreiros. Aqui tem pessoas que podem fazer o mutirão. E quem não sabe fazer, pode pagar o mutirão para fazer. Mas dentro do material, o mutirão não foi mais meu bem. É um grande ajudo agora realmente aquelas pessoas que tiveram suas casas.